Mec é, Mec é, família, daqui falo, Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado. Algumas diferenças entre as propostas de Adalberto Costa Jr. e João Lourenço. Tudo isso e muito mais. Se acompanha aqui agora no canal do MSTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga. E, família, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, patriota angolano, mano, inscreva-se no canal. É muito importante para nós. Ativa o sino das notificações também, que é muito importante para nós. Partilhe o vídeo, comenta. Deixa like, deixa deslike se eu não curtir. Você que está me ver a partir do Facebook, lá do YouTube, siga meu Instagram. O link está na descrição. E você que está no Facebook, também siga meu Instagram. Deixa aquele like aqui nessa publicação. Partilha bastante. Comenta. Está a entender? Siga a nossa página também, porque queremos bater 100 mil inscritos antes do ano acabar e isso irá acontecer com a vossa ajuda. Então, sem mais bobas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, família. O nosso mano, de nome Serafim Semião, trouxe aqui algumas diferenças entre as propostas políticas de Adalberto Costa Júnior e João Lourenço. Olha aqui. Adalberto Costa Júnior, eleito presidente da república, no dia 24, vai fazer as seguintes reformas. Adalberto Costa Júnior, eleito presidente da república, suspende automaticamente a presidência da UNITA para servir e presidir todos os angolanos. Segundo, Adalberto Costa Júnior, presidente da república, no mesmo ano, altera a constituição da república, onde cada cidadão poderá se candidatar a presidente da república sem ser atrelado por um partido, conforme acontece agora e promoverá a separação de poderes. Terceiro, Adalberto Costa Júnior, eleito presidente, em 2023, o país terá pela primeira vez eleições autárquicas, onde cada cidadão poderá concorrer ao cargo de presidente da Câmara ou autárquicas, municipais e vereador, substituindo os atuais administradores municipais que são indicados por conveniência do partido-estado. Adalberto Costa Júnior, eleito presidente da república, no dia 24, a primeira medida será acabar com a fome e a pobreza. Ainda, Adalberto Costa Júnior, eleito presidente, o salário mínimo da função pública será de 150 mil, com anza. Adalberto Costa Júnior, para presidente da república, vai valorizar e melhorar as condições dos antigos combatentes, FAA, Polícia do MPLA e Segurança do Estado. Adalberto Costa Júnior, eleito presidente da república, no dia 24, vai decretar a favor da importação de viaturas de segunda mão na Europa, América, para facilitar a locomoção dos cidadãos de classe baixa, média e empreendedores de vendas de automóveis de segunda mão. Adalberto Costa Júnior, eleito presidente da república, no dia 24, a educação e o ensino serão gratuitos na primária até a universidade. Adalberto Costa Júnior, eleito presidente da república, no dia 24, vai institucionalizar a que em cada comunidade de mil cidadãos seja construída um posto médico com recursos humanos, técnicos e medicamentos de qualidade. Adalberto Costa Júnior vai promover acentuadamente o empreendedor, empresário e fomentar o desenvolvimento do país, lá onde cada um tem a vocação a promover a empregabilidade. Adalberto Costa Júnior, eleito presidente da república, no dia 24, não vai substituir os funcionários do Estado, porque são do Estado e não partidários, como se tem propalado. Porém, vai mudar as práticas e as maneiras de estar a servir os cidadãos. Adalberto Costa Júnior, presidente da república, no dia 24, o epicentro de toda a ação do Estado será o cidadão angolano. Sobre João Lourenço, o que João Lourenço trará de novo, se o caso mesmo seja reeleito? Mas não serei reeleito porque a alternância é inevitável. Olha aqui, João Lourenço, eleito presidente da república no dia 24, vai continuar com a Constituição atípica, onde é eleito de bleia pelo partido. O mesmo ainda vai continuar a ser presidente do MPIA e da república comitantemente. também vai continuar com os poderes concentrados de mandar a justiça no parlamento e tudo o que é instituição pública, ou seja, a prática será a mesma ou de mais vingança conhecendo. O mesmo irá vingar-se ou bloquear aqueles que acham inimigos no seu partido, ou oposição e a sociedade civil. Ainda o mesmo, a única reforma que vai fazer na Constituição da república é de alterar a Constituição da república, assim como na Rússia em mais um mandato para si, alegando, mesmo sem vocação ou jeito para servir, que o tempo não foi suficiente. O mesmo eleito presidente vai continuar a usar e abusar a Constituição feita no tempo de José Eduardo Santos para humilhar os adversários e o povo angolano. O mesmo, quando for eleito, vai continuar com um vencimento mínimo de 31 mil kwanzaa. O mesmo, quando for eleito, vai continuar a promover a incompetência, o amiguismo, a bajulação e o nepotismo, e mais a corrupção que finge combater quando a sua volta é rodeada pelos maiores corruptos, como Manoel Vicente, Álvaro Sobrinho, João Batista Borges, Eleuturo do Costa, Pedro Sebastião e o próprio João Lourenço. O mesmo João Lourenço eleito presidente vai concentrar a pobreza, vai dividir a sociedade civil entre a burra, a lúmpena, a bandida, quem não se revê com as suas políticas, versus a sociedade civil que ele acha organizada. João Lourenço eleito presidente da República no dia 24, os estrangeiros, a quem pediu voto num dos comícios onde continuaram as propriedades em relação ao angolano. João Lourenço eleito presidente da República no dia 24, o país rico em vários recursos, vai continuar beneficiando dúzias da elite do partido e pares enquanto o povo do Chipindo, Cuvango, Negaje, Luena e Namacunde continuam a sonhar com energia elétrica ou hospitais de qualidade. As diferenças entre os candidatos são claras, Mano. A escolha é a sua. É dia de reflexão hoje e amanhã você exercer o seu direito de cidadania. Ok, família? O vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comente porque se é uma notícia, vocês não sabiam de saber, a parte de nós então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família de família de família de novo continua, os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo, que esta manhã é muito importante. Este é o meu vídeo, este é o meu próximo vídeo, até ver a TV que chega até você, até ver que não vai jogar você, maniga.